No dia de finados, as pessoas dedicam um tempo para visitar os túmulos de amigos e familiares já falecidos e prestar homenagens de diversas formas. E as homenagens se estendem também para o mundo dos famosos. Vários fãs prestaram hoje em homenagens a cantora Marília Mendonça, em Goiânia, faltando três dias para completar um ano da morte da cantora. No local, eles deixam flores, cartas e fazem orações. Marília morreu em um trágico acidente aéreo em novembro do ano passado. Centenas de fãs visitam também os túmulos do cantor Cristiano Araújo e da namorada dele, Alana Moraes, no cemitério Jardim das Palmeiras, em Goiânia, Goiás. O acidente que vitimou o artista e a namorada ocorreu no dia 24 de junho, na BR-153, quando ele voltava de um show em Tumbiara, no sul do estado. Além disso, várias pessoas prestam homenagens a Ayrton Senna, um dos maiores ídolos do esporte brasileiro, morreu no dia 1º de maio de 1994. O piloto de Fórmula 1 não sobreviveu ao acidente durante uma corrida em Imola, na Itália. O corpo dele está enterrado no cemitério do Morumbi, em São Paulo, e todo ano recebe centenas de fãs. A morte do piloto marcou toda uma geração, para sempre. A banda Mamonas Assassinas também recebe diversas homenagens no dia de finados. Tão rápido e surpreendente como surgiram, partiram. Os integrantes dos Mamonas Assassinas morreram em 2 de março de 1996, vítimas de um acidente aéreo na Serra da Cantareira. O acidente abalou o Brasil, que tinha aprendido a amar um grupo de jovens ousados, que conseguia agradar fãs de todas as idades. Deixaram saudade. E, por fim, a apresentadora morreu aos 83 anos, em São Paulo, no dia 29 de setembro de 2012, e está enterrada no cemitério Getsemane, no bairro do Morumbi, na zona sul da capital. Hebe deixou sua marca ao entrevistar personalidades em um sofá, com simpatia e elegância, que eram sua marca registrada.